Gente, olha que coisa mais fofinha. A Pietra, depois do banho, a mamãe dela está arrumando ela e ela começa a chamar o papai Biel. Gente, muito fofa. Olha isso. Esse menino é bonitão? Esse menino é bonitão? Papai? Cadê o pai dela? Cadê o pai dela? Onde estão? Papai? É, esse aqui é o seu pai, é? Bora pro teu cabelo, vamos? Papai?